Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui no Santa Grifida Show pra mostrar as novidades. Antes de começar a mostrar tudo que nós temos de linda aqui, uma parte pequena, né? Eu peço pra vocês curtirem a gente no Facebook, seguir a gente no Instagram, se inscrever no canal do YouTube, colocar aquele joinha, as peças que vocês gostarem, tá? Vocês dão um print na imagem, tá? E manda pra gente pelo YouTube, pelo WhatsApp, que é o celular 11 98288 5197, tá? A gente tá esperando os seus recados aqui pelo WhatsApp. Pessoal, dá uma olhadinha nesse vestido de festa, olha que vestido maravilhoso! Ele é todo pliçado aqui, é de uma cedinha pliçada, né? Um cetim. Ele é longo, ele tem... Olha, olha o caimento! Esse vestido é lindo pra você ser madrinha, ser a mãe do noivo, a mãe da noiva. Tá muito bonito, ó! Todo bordado, tá vendo a alça dele atrás? É maravilhoso! E além deste modelo, a gente tem outros tantos e de todos os tamanhos. Estão tudo esperando aqui você dar um purinho aqui no Santa Grifida. Esse vestidinho que eu tô mostrando, a gente fez e mostrou ele no vídeo anterior. Só que a pessoa separou, mas na hora que foi medir o seio, não serviu. Esse vestido, ele veste um 42, tá, pessoal? Pra mim, ele tá grande, tá vendo como ele tá grande? Ele tem um tamanho legal, olha, em cima do joelho. É um algodão, ele é fresquinho, tem esse detalhe aqui na manga. A cor dele nem se fala, né? A cor do verão, né? A cor tá linda. E tá esperando você aqui. Ele é da Mobi e ele tá a 60 reais, tá bom? Esse outro vestido aqui, ele também tava reservado. Faz tempo que reservaram esse vestido. E a gente acaba separando e depois esquece de tirar lá do estoque. Ó, pessoal, é um vestido preto, super bonito, de uma malha pesada, canelada, tá vendo? Ele tá super bonito, ele tem o enchimento aqui no busto, então ele acaba, ele vai vestir um 44, tá? Ó, tá vendo? É tamanho G, ele é da Lucy in the Sky, tá? E ele está 70 reais. Ele é longo, tá vendo? Super bonito. É aberto, assim, dos lados, tem aqui abertura na perna aqui embaixo, dos dois lados, tá? Então, ele fica bem... Deixa eu ver se é dos dois lados. É, dos dois lados ele tem abertura, tá? Então, esse vestido tá super bonito. Ele ficou lá atrás porque reservaram e a pessoa acho que esqueceu. E a gente acabou esquecendo de cobrar, ela acabou falando, ah, esqueci e ficou. Bom, mas então vamos lá. Mais um vestidinho. Esse vestido tá... Olha que estampa mais bonita, uma estampa de verão. Bonita, colorida, né? Mas é um colorido discreto essa, né? Olha a frente dele. Tá vendo? Tem um franzidinho aqui. As costas, olha que chique. Tem essa abertura com esses botõezinhos dourados, tá vendo? Super bonita a abertura. Tem aqui esse cordão pra você deixar ele mais franzidinho ou menos, do jeito que você quiser. Fica na cintura, tá? Ele tem a abertura lateral também dos dois lados, tá? A abertura aqui lateral na parte de baixo. Esse vestido é novo, pessoal, ó. Tá vendo? Novíssimo, tá com a etiqueta da loja. É da Ozo. Ozo. Acho que é o... Ozo. Tamanho M e ele está R$ 80,00, tá? Super bonito esse vestido. Muito bonito o vestido de verão. Esse vestido dá pra você usar numa festa, porque ele tá... É um tecido mais nobre, ele tá bem bonitinho. Vou mostrar um outro, que pela cor, ele tá uma cor maravilhosa, né? Bem cheguei mesmo, tá vendo? Que legal. Ele tem aqui, nos dois ombros, o laço, tá? Tá vendo? Um laço amplo. A manguinha é bufante. Uma manguinha bem pequenininha, quase japonesinha, né? Essa pala aqui no meio. Tem zíper aqui na lateral pra você vestir. Ele fica bem bonitinho no corpo. Esse vestido, ele é... Quer ver? Ele é de 51% algodão, 45% poliéster e 4% elastano. Então, não estica muito, não. Mas ele deixa o corpo bem... Ele vai acabar ajeitando bem no corpo, tá? Esse vestido é da Vida Bela. Ele é tamanho B e tá R$ 49,00. Este outro é bem mais espojado, né? É pra você sair no fim de semana, na casa da sogra, enfim. Sei lá. Dá até pra trabalhar também. Mas ele é de malha, tá vendo? É uma malha boa, porque é da Erin, que tá? É um tamanho G. Aqui ele tem uma saia, tá vendo? Tem a costura aqui. Não sei se dá pra ver no vídeo. Pra deixar essa saia um pouquinho mais ampla aqui embaixo, né? Então, ele tá bem bonitinho. Da Erin, que é tamanho G. E tá R$ 45,00. Esse aqui... Ah, nossa... Esse blusão tá maravilhoso. Gente, eu vou vestir, porque apesar do calor aqui de trás... Porque aqui atrás, gente, da loja, é muito quente. Aqui é aquelas telhas translúcidas, sabe? Pra ficar bem clarinho pra trabalhar. Mas, em compensação, eu fico derretendo aqui no calor. Dá uma olhadinha nesse blusão de moletom. Camuflado. Com capuz. Olha só! Que camuflado bonito, né? Com bolso. E olha o tamanho dele, gente. Bem grande, tá vendo? Olha. As meninas que gostam... As menininhas P, tamanho P. Que gostam de blusão compridão. Ele tá o ideal. As maiores também. Ele é um tamanho ideal pra qualquer... Pra qualquer uma. Eu vou tirar, porque tá muito calor aqui atrás. Gente, esse blusão, ele é... Da Shoulder. É um tamanho M. Mas eu diria que ele serve numa 44, tá? E ele está R$ 90,00. Da Shoulder. De moletom. Lindíssimo. Novo. Em folha. Parece que nem foi usado. Tá muito bonito mesmo esse blusão. Eu amei esse blusão, gente. Essa outra blusinha é um charme, porque ela é dupla face. Tá vendo? Aqui ela é rosa com nude. Tá vendo? Tem esse recorte aqui, né? Ó. E depois você vira ela do avesso. E ela vira um nude. Um rosê. Ó. Que bonita. Daí é lisa. De uma cor só. Tá vendo? Dá pra usar dos dois lados. Ela é bem bonita. Ela é um tecido... Eu não sei que tecido é esse, porque como ela é dupla face, não dá pra saber. É tamanho M e ela tá R$ 36,00. Tá bem bonitinha essa blusa. Se você não gostar de um lado, você usa do outro, né? Mas ela tá bem legal. Bem legal mesmo. Muito bonitinha. Essa outra, essa tá maravilhosa, gente. Dá uma olhadinha nessa renda de estrelas aqui, ó. Linda, né? Super bonita. É um brim, tá? Esse brim tem um pouco de elastano? Não. Não tem, não. É um brimzinho, tá? De estrelinhas coloridas, né? É da shoulder tamanho G, tá? Ah, e o preço? R$ 38,00. Vamos ver essa daqui. Olha que blusinha chique, gente. Ela é prateada, olha. É um prata mais fechadinho, tá vendo? Mas tá linda essa blusa, né? É um canelado também, tá vendo? Imita um pouco um plissado, né? Dá a impressão de ser um plissê, mas não é. É enrugadinho, né? Super bonita. Ela é da AK Urban, tamanho M e tá só R$ 32,00. Essa outra, ai, tá usando tanto renda, né? Transparência, crochê. Olha, dá uma olhadinha nessa renda. Que renda maravilhosa. Uma renda de algodão verdinha. Esse verde tá perfeito. Essa blusinha aqui, se você gostar, você pode usar até como saída de praia, tá vendo? Ela vem pra aqui em cima, ela é bem compridinha, né? Ou então usa um sutiã cor da pele. Nossa, vai ficar assim o que há de charmosa, né? Ela é da Lucy in the Sky, tamanho M e tá R$ 32,00. Essa blusa, gente, essa blusa é um escândalo. Eu coloquei, mas ficou enorme. Ela é tamanho M, tá? Ela é um M, mas é um M bem grande. E, olha, ela é bem larga. Ela tem essa abertura no ombro, tá vendo? E além dessa abertura, tem essas tirinhas. Pra dar a impressão que essa tira aqui continua aqui franzindo e vindo pra cá no braço, né? Mas não, ela é aqui, esse franzidinho é de mentirinha, tá? É só franzidinho pra imitar, como se a blusa fosse, essa tira franzisse. Mas não franze não, tá? Essa é a frente, ó, com essas tirinhas. São três na frente. Três não, é. Duas na frente e duas atrás. E uma só atrás, tá? Muito bonita essa blusa. É branquinha de bolinha, tá vendo? De bolinha preta. A manguinha dela, ó, bufantezinha. Muito linda. Ela tem uma barra mais pesadinha, assim, ó. Olha, é uma graça. Essa blusa é da Shoulder, tamanho M e tá R$ 55,00. Tá maravilhosa essa blusa. Essa outra, gente, essa é chique. Essa é muito chique. Dá uma olhada nesse plissado aqui. Será que no vídeo dá pra ver o plissado dela? Eu acho que sim, tá vendo? Ela é toda plissadinha aqui na frente. Tem essa abertura do ombro também, do ombrinho caído. A manguinha que forma uma manga toda plissê também, tá vendo? Ela é toda plissadinha e ela é, como se diz, é... Ah, não é um charme, é um charme. E atrás tem essa aberturinha, esse nozinho, tá vendo? Super bonita essa blusa. Tô fazendo muito devagar esse vídeo. É da Shoulder, tamanho M e ela tá R$ 50,00. Vou mostrar. Ah, essa blusinha. Olha que chique, gente. Dá uma olhadinha nessa renda aqui. Essa renda é uma beige com dourado. Vocês conseguem ver o dourado dela? Tá super bonita. Ela é de um algodãozinho. É da Regina Salomão, tá? Da Regina Salomão. É um tamanho R$ 38,00 e ela tá R$ 35,00. Olha que bonito o modelinho dela. Tá super charmosa. Vou mais rápido. Essa daqui é um animal print. Tá vendo que bonita? Deixa eu chegar perto pra vocês verem. É bem diferente, tá? É um animal print estranho, né? Não dá pra entender e explicar direitinho. Ela é toda de algodão. Dá pra você diminuir a blusa, a manga dela aqui, ó. Tem a... Esse cordãozinho pra gente diminuir a manga, tá? Tem esse bolso aqui. Ela é tão fininha, tão gostosa. Ela é da Shoulder, tamanho R$ 44,00. E ela está R$ 55,00. Tá linda essa blusa. Eu adoro preto e branco, gente. Dá uma olhadinha nesse xadrez com ombro de fora. E essa gola ampla aqui, ó. Xadrez não, listrado. Olha a manguinha dela, tá vendo? É uma blusinha bem despretensiosa, mas vai ficar bem bonitinha no corpo. Ela vem ajustando assim. Ela é um tamanho M. É da Shoulder também, tá? E ela também tá R$ 55,00. Eu tô trazendo bastante coisa da Shoulder, né, gente? É maravilhosa. É maravilhosa. Mais uma. Acho que essa também é da Shoulder. Deixa eu ver. Também da Shoulder. Olha essa estampa. Pessoal, dá uma olhada nessa blusa. Tá vendo? Ela é uma blusinha morcego, tá vendo? Mas com o ombrinho caído. Tem todo esse trançado aqui na frente e a parte de trás também. Tá vendo a alcinha formando esse trançado? Essa estampa tá super alegre, super bonita. Tá vendo? Da Shoulder, tamanho M. Não, tamanho G, desculpe. E ela está R$ 50,00, tá? Super bonita essa blusa. Morcego, tá? Tá linda. Essa outra, essa marca eu não conheço muito, não. É Kadosh. É um tamanho P. Mas olha que blusinha mais delicada, gente. Olha esse tipo de renda. Aqui uma renda de algodão, tá vendo? Muito chique. Ela é toda transparente, tá vendo? Que coisa mais linda. Com essa rendinha, deixando ela bem romântica. Uma cor super romântica também, bem bonita. Você com sutiãzinha, cor da pele. Super bonita. Ela tá só R$ 35,00, essa blusinha. Ai, deixa eu pegar essa daqui. Vamos lá. Essa aqui é de manga comprida. Também ombro de fora. Tudo parece que eu peguei todos os meus modelos, né? Ombro de fora. Olha que gracinha isso aqui. Tem essas bolinhas aqui, tá vendo? Que linda. É uma blusinha. Ela é... Aqui tem essa preguinha aqui atrás. Na frente ela é decote V, tá? Bracinho de fora. Olha a manguinha dela, que charme. Olha. Tá vendo? É um sino. Tem essa parte mais comprida. E aqui, essa parte com essas bolinhas aqui. Tá vendo? Super bonita essa blusa. Ela é da Shoulder também. Tamanho M. E tá R$ 55,00 essa blusa. Ah, é chique, né, gente? Muito chique. Essa outra. Dá uma olhada. Nossa, só peguei essas blusinhas com... Porque é bem... Gente, é bem assim... É meio de estação, né? Não é nem inverno nem verão. A gente sai à noite e fica morrendo de frio. Essas blusinhas já não deixam de ficar com frio. Olha esse detalhe aqui da manguinha dela. Tá vendo? Com esse desfiadinho aqui. E olha a manguinha. Essa estampa tá super bonitinha. Ela é uma bata também. Ela franza. Tá vendo? Você pode regular o tamanho da alça por aqui. Ela é bem transparente. É de um voal bem transparente. Deixa eu ver se tem... Eu não sei. Não tem o tecido, não. Já foi arrancado. Mas tá super bonita. Super charmosa. Ela é da Shoulder. Tá R$ 55,00. É tamanho G. Ó, bastante coisa tamanho G. Viu, gente? Essa eu vou colocar. Não é porque ela é animal print. Porque vocês precisam de ver essa blusa vestida no corpo. Que chique que é. Tá? Bom, é da Shoulder. Tamanho G. Ela tá R$ 75,00. É um tricôzinho. É um tricôzinho. É fino. Não é de invernão, não. Tá? É uma estação. Tricôzinho, uma estação. De linha. De linha, né? Olha como ela é bonita. Quer ver? Ó, ela fica aqui, transpassada assim, ó. Olha que coisa mais charmosa. Tá vendo? É um tamanho G mesmo. Tá vendo, gente? Como ela é grande. Dá pra colocar com o seio bem grande aqui, ó. Linda. Linda essa blusa. Muito charmosa. Pode ser de... Pode ser sua. Eita, vamos tirar essa roupa aqui sem tirar o vestido junto. Então, já falei. Da Shoulder tamanho G. E ela está... Vamos ver o preço dela. Tamanho... R$ 75,00. Ixi, eu tô ficando sem a roupa aqui. Vou mostrar só mais uma. O vídeo já tá ficando comprido demais, né? Dezesseis minutos já de vídeo. Essa daqui é uma Piton. Dá uma olhadinha aqui. Bonita a estampa dela. Em azul, arroxeado, né? Ela é um pouquinho transparente, mas não muito, tá? Ó. Tá vendo? Acho que é na manga que parece que é mais transparente. Mas ela tem que ser inteira, porque não tem nada de diferente. Ó. Super bonita. Manga comprida. Da Shoulder. Tamanho G. E ela está R$ 60,00. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. O que eu tô trazendo de roupa da Shoulder não tá escrito, né, gente? Tem época que a gente capta mais de uma marca do que da outra, né? Olha este blazerzinho. Que coisa... É uma jaquetinha, né? Olha. Curtinha. Olha que chique, que elegância. Pra mim tá grande, tá vendo? Mas olha a manguinha dela toda desfiada. Linda, né? Super bonita. Tem o botão pra botuar. Gente, eu vou tirar que eu tô morrendo de calor. Ela também é da Shoulder. Ela é tamanho R$ 42,00 e ela tá R$ 80,00. Olha atrás, que bonita. Eu devia ter mostrado atrás, né? Olha. Tá vendo? Pera aí. Não, aquilo ali que vocês viram é o avesso, tá? Desculpa. É toda desfiadinha na gola, tá vendo? Super bonitinha essa jaqueta. Super chique. Da Shoulder. Ela está R$ 80,00, tamanho R$ 42,00. E essa outra também... Ai, gente, eu tenho que vestir tudo, porque não dá pra revestir. Não dá mesmo. Dá uma olhadinha nesse casaquinho. É um blazerzinho de usar aberto, né? Olha só. Olha que coisa mais linda, né? Pra mim tá grande também, gente. Essas coisas estão tudo grandes pra mim, porque é tudo tamanho G, M e o M da Shoulder é um M grande também. Essa blusa, esse blazerzinho é de usar abertinho, tá vendo? Ele é um tamanho R$ 46,00 da Shoulder e ele tá R$ 80,00. Olha que coisa mais bonita essa estampa, hein? Nossa, essas estampas estão simplesmente maravilhosas. Ele tem um bolsinho falso aqui, tá? Esqueci de mostrar. É que eu fico tão agoniada porque tá calor aqui, que não dá nem pra mostrar direito. Vou mostrar uma calça. Vamos lá, porque o vídeo tá comprido demais. Vamos lá. Calça. Agora, vai entrar a minha estação. Essa daqui é de couro fake, tá? É da Amaro, né? Vocês conhecem a marca da Amaro. Tamanho M e tá R$ 60,00, ó. Super bonita essas calças aqui. A gente usa com tudo, até no verão mesmo, né? Porque é muito chique essas calças, né? Ficam lindas. Eu tenho uma. Maravilhosa. Vou mostrar. Ah, conjuntinhos. Eu não lembro se eu já mostrei. Gente, dá uma olhadinha nesse conjuntinho de tricôzinho. Olha que coisa mais linda. Ó, ó o bolso dele. Essa aqui é a calça comprida, tá? A calça é meio larguinha, tá vendo? Nossa, que tão bonita. E a blusa, gente. Olha que blusa charmosa. Deixa eu tirar aqui. Pra mostrar separado, pra conseguir mostrar, né? Que às vezes o cabide não dá pra mostrar direito. Olha a blusinha dela, que gracinha. É um tipo de uma polozinha, tá vendo? Toda de linha também, ó. Super bonita. Você pode usar com o conjunto. Então, pode usar a calça ou a blusa separada, gente. É linda demais, não é? Olha só isso. Super chique. A cor da moda, né? Uma cor super bonita. Esse conjuntinho, ele está... É um tamanho M e ele está 90 reais, tá? Eu tenho mais... Ah, eu vou mostrar isso aqui também. Esse blazer amarelo, gente. Tem que mostrar. Tá muito bonito esse blazer amarelo. O vídeo tá comprido. Eu sei. Mas o vídeo que eu fiz antes, estava curtinho. Então, esse aqui vai compensar. Ó. Dá uma olhada nesse blazer amarelo. Olha que legal. Tem aqui no bolso, tem o cinto dele. É um blazer comprido. E você coloca o cinto dele, ó. A manga sete oitavos, né? Não vou nem colocar direito. Mas tá vendo que bonito? Super chique, né? Tá esperando você aqui no Santa Grifin. Vem pra cá. Tchau. Tchau.